Com faixas, cartazes, balões branco e camisas com a fotografia da vítima estampada, a família e amigos de Ana Beatriz Souza Machado protestava. Ana foi morta a facadas por uma ex-colega de trabalho no início de janeiro. O crime ocorreu em um bar no bairro Novo Horizonte, em Marabá, no dia 7. Ana Machado estava no estabelecimento acompanhada de amigos, quando Sara, esta mulher que aparece em fotografia, chegou e a esfaqueou. Momentos antes, as duas teriam tido uma discussão através do direct no Instagram. Assim como já noticiamos aqui, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital de Marabá. E Sara, a acusada, foi presa. De lá pra cá, a angústia de ter perdido Ana Machado e a incerteza daquilo que poderá ocorrer daqui pra frente, são sentimentos presentes por quem sempre esteve próximo da vítima. Saiu reportagem dizendo que o advogado estava buscando, abre as corpos dela, custódia e tudo. Então a gente está fazendo essa carreata justamente pra pedir que ela não seja solta, que ela seja condenada, que ela pague os anos que vier a calhar ela. O máximo de pena pra ela é pouco, porque ela tirou uma vida. Uma vida. Só quem tem direito de tirar uma vida é Deus. Ele que dá, é ele que tira. A família de Ana Machado e amigos se concentraram no final da tarde de ontem, às margens da rodovia transamazônica, no núcleo Cidade Nova. A quarta-feira era dia de carreata. Era dia de clamar por justiça. A gente está aqui, a família está pedindo por justiça, os amigos estão pedindo por justiça. E é isso que a gente vai buscar. É isso que a gente vai buscar. Ainda bastante abalada, a mãe de Ana Machado sequer conseguiu falar com a imprensa. A quarta-feira foi mais um dia daqueles que não conseguiu segurar as lágrimas. Em silêncio, chorava a morte da filha. Quanto à carreata, esta ocorreu já no início da noite. A mesma foi iniciada na Avenida Antônio Vilhena. Depois seguiu pelas avenidas Paraíso e Boa Esperança. E foi finalizada em frente ao Fórum de Marabá.